Olá, meu nome é Camartinho, seja bem-vindo ao meu canal de React e vamos à próxima canção da playlist da Eurovisão 2023. Próxima canção... Mônica Linkt, Stay, Lituânia, se inscreve! Acho que eu não coloquei o nome da canção no título, mas depois eu arrumo, tá? Então bora lá. Mônica Linkt, Stay, Lituânia, se inscreve! Mônica Linkt, Stay, Lituânia, se inscreve! Mônica Linkt, Stay, Lituânia, se inscreve! Mônica Linkt, Stay, Lituânia,马 Mônica Linkt, study, Lituânia, se inscreve! Amém. 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 Eu me senti extremamente conectada. Eu quase chorei. Fiquei muito emocionada. Amei a letra. Amei muito a letra. Amei a voz. Amei a melodia. Amei tudo. So. Love Lithuania this year. Vamos ver no palco. Ai, olha aqui. Amei. Ai, meu Deus. E vamos para a próxima. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e favoritar este vídeo. Além de, claro, se inscrever para não perder nenhum vídeo novo. E até o próximo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.